Em coletiva imprensa, a Polícia Militar deu detalhes sobre os trabalhos para identificar a autoria do assassinato ocorrido na rua Iapu na manhã da última sexta-feira. Luiz Henrique Pereira de Souza, de 23 anos, foi morto com um tiro nas costas. Ele estava sentado numa calçada quando uma pessoa, numa motocicleta, se aproximou e efetuou disparo de arma de fogo. Luiz Henrique tentou correr, mas caiu poucos metros à frente do local onde estava e morreu. O suspeito já foi identificado e está sendo procurado pelos policiais. A PM disse que o crime está relacionado a um roubo cometido por Luiz Henrique. Tínhamos apurar que o fato havia relação com o roubo do pai do possível autor. Em síntese, essa vítima do roubo é mototaxista e foi acionado para se dirigir com um passageiro até a COAB, Conjunto Habitacional. Chegando ao local, esse passageiro anunciou o roubo, entrou em luta corporal com o mototaxista e subtraiu dele a carteira e documentos. E esse rapaz fez o acionamento do 190, porém não aguardou as nossas viaturas no local. Ele estava muito nervoso e se dirigiu para a sua residência. Aí nós nos dirigimos até o local e não o localizamos. E posteriormente, cerca de uma hora depois, ele fez novo acionamento, o 190, relatando que estava em sua residência. As viaturas chegaram ao local e confirmaram a versão do cidadão, porém, quase que instantaneamente, aportaram novas ligações no COPOM, dando conta de que havia um cidadão baleado no Morro da Antena, na rua Iapu, 197, salvo engano. Nossas viaturas chegaram ao local e confirmaram o cidadão, já sem sinais vitais. E foi constatado que esse cidadão que havia sido baleado era o mesmo autor desse roubo a esse mototaxista. Segundo a Polícia Militar, Luiz Henrique foi reconhecido pelo mototaxista. Ele possuía passagens criminais. A vítima era egressa do sistema prisional e cumpria prisão domiciliar sob a fiscalização das autoridades policiais. A PM disse que após o roubo, Luiz Henrique foi para o Morro da Antena e possivelmente estava sendo seguido. Após o roubo, ele se dirigiu para o Morro da Antena, porém, ele foi seguido possivelmente pelo filho do rapaz que ele vitimou no roubo. E foi alvejado com um disparo de arma de fogo pelas costas e veio a óbito no local. De acordo com os militares, após identificar o suspeito do homicídio, foram localizados um carregador de pistola de calibre 380 com capacidade para 19 munições, um radiocomunicador e um laringofone dentro da sua residência. Conseguimos identificar o suspeito do homicídio. Nós deslocamos para a rua Doutor Maninho, onde existem algumas câmeras nas proximidades da casa do suspeito. Foi possível verificar que ele chegou em casa em uma motocicleta Lander Laranja, trocou de roupas, ele saiu de dentro da residência com sacolas juntamente com a esposa e atravessou a rua e retornaram logo na sequência. Nós verificamos as residências dos vizinhos, que foram muito solistas com o trabalho da polícia e nos ajudaram bastante. E localizamos aí um carregador de pistola calibre 380 com capacidade para 19 munições, um rádio HT e um laringofone dentro dessas residências. Durante as diligências, foi apurado que um amigo do suspeito emprestou uma motocicleta para que ele fugisse. Duas motocicletas, inclusive uma delas utilizada no crime, foram apreendidas. Durante as diligências também, nós apuramos aí que ele possa ter tido a ajuda de um amigo aí que emprestou uma motocicleta para a fuga. As duas motocicletas foram apreendidas. Essa que ele chegou na residência, saiu da residência, nós conseguimos abordar um cidadão aí na região central. A motocicleta foi abordada, aliás, o condutor foi abordado na motocicleta e a motocicleta foi recolhida. Posteriormente, nós conseguimos apreender também a motocicleta que provavelmente foi utilizada no homicídio lá na rua Iapu, que é uma CG preta, que inclusive estava no nome da esposa do nosso principal suspeito aí do homicídio. A polícia militar segue em rastreamento na tentativa de localizar e prender o suspeito. A PM conta com o apoio da população, caso tenha qualquer informação que ajude nos trabalhos policiais. As denúncias podem ser repassadas pelos números 181 ou 190. A PM conta com o apoio da população, caso tenha qualquer informação que ajude nos trabalhos policiais. A PM conta com o apoio da população, caso tenha qualquer informação que ajude nos trabalhos policiais.